Essa notícia aqui mostra o porquê que o transporte público no Brasil falhou. Essa ideia de ônibus clandestino, de que tudo tem que ser de acordo com a prefeitura, que a prefeitura tem que controlar, isso é que falha o transporte público no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Bruno Fernandes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, vou contar esse caso lá do Amazonas, mas esse caso acontece em um monte de lugares no Brasil. Acontece aqui no Rio de Janeiro, volta e meia. Então, o que eles estão chamando aqui de ônibus clandestino é um ônibus, como qualquer outro. Você entra nele, paga a passagem, ele vai te levar do ponto A ao ponto B, pronto, igualzinho a qualquer outro ônibus. Não tem nada de diferente do ônibus que eles chamam de não clandestino, a não ser um documento da prefeitura. O ônibus que não é clandestino é o que pagou propina para o pessoal da prefeitura para ter um documento. Para o passageiro, para quem interessa, para o objetivo que é o objetivo de qualquer ônibus, não tem diferença nenhuma. Ele leva de um lugar para o outro. Mas, lógico, a prefeitura quer cobrar propina dessas empresas. Então, ela vai lá e apreende o ônibus que estava fazendo transporte irregular e coisa e tal. Proibiu e diz que é ruim, que é bobo, é feio e não sei o que lá. Isso acontece aqui no Rio e também em volta e meia, acontece em todo lugar do Brasil. O tempo todo ficam as prefeituras querendo cobrar propina de empresa para dar, digamos, licenciamento. Sendo que isso não resolve nada, não ajuda em nada ao mercado de transporte público. O mercado tem que ser o mais livre possível. Quanto mais livre ele for, melhor o resultado. Aí você chega na seguinte situação aqui do Rio de Janeiro. Sabe que aqui no Rio de Janeiro está tendo uma crise enorme, né? Porque por conta de contratos mal feitos com a prefeitura e a questão da diminuição do número de passageiros devido à Covid, as empresas de ônibus aqui do Rio estão quebrando todas. Então, está tendo um problema enorme que o pessoal quer pegar ônibus e não tem ônibus. As empresas não têm ônibus para botar porque está tudo quebrada, não tem dinheiro para botar o ônibus para funcionar. Qual seria a solução para isso? Aí está a prefeitura, não porque nós vamos multar as empresas. Meu amigo, as empresas estão quebrando, vocês vão multar a empresa ainda por cima para quebrar mais rápido, é para isso? Ou seja, não tem jeito. Qual que é a solução disso? A solução disso é qualquer pessoa que quiser transportar. Passageiros podem transportar, pronto. Não tem essa. Qual a diferença de um ônibus clandestino para um ônibus normal? É um ônibus do mesmo jeito. Tu vai lá, tu sobe no ônibus, paga, deixa o cara cobrar quanto ele quiser. Ele quer cobrar mais caro que a passagem? Beleza, qual o problema? É só você não pegar o ônibus. Pega o ônibus do outro normal, que é o preço mais barato. Ah, mas o ônibus é todo quebrado, olha só, está arriscado, eu caí. Ok, não pega esse ônibus. Se você acha que ele está muito velho para você, se você quer andar num ônibus bonitinho, novinho, espera o próximo, não tem problema nenhum. Deixa o pessoal que não se importa tanto assim com isso, que está mais preocupado em chegar no lugar onde quer chegar e aquele ônibus está ali, então é melhor pegar ele mesmo. Deixa esse pessoal pegar esse ônibus, você espera e vai no próximo. Ou paga um pouco mais caro para ter ar-condicionado. Quanto mais livre o mercado, mais se resolve isso daí. O grande problema do transporte público brasileiro é justamente essa noção estúpida, idiota, sem nenhuma noção, de que ônibus precisa ser licenciado pela prefeitura. Não, não precisa. Deixa lá um ônibus igual os outros. Olha só, tem roda aqui também. Olha só, tem o volante. Tem a coisa aqui dizendo para onde é que ele vai. E pronto, é igualzinho, igual os outros ônibus todos. Não tem esse negócio de ônibus clandestino. Isso é só papo de fiscal da prefeitura para extorquir as pessoas, para roubar dinheiro das pessoas. E aí nesse processo de extorquir a população, de extorquir quem tem um ônibus, acaba prejudicando a própria população da cidade. Deixa qualquer pessoa que queira prestar o serviço de transporte público, prestar esse serviço. Ah, mas vai ter muito trânsito, vai ter um monte de gente. É, acho que num primeiro momento vai ter mesmo, sabia? Vai vir um monte de gente querendo fazer isso para ganhar dinheiro. Mas sabe o que acontece? O mercado resolve isso também. Se tiver muito ônibus, a coisa vai ficar pouco econômica, os ônibus vão perder dinheiro com combustível, vão deixar de trabalhar. No final das contas, você vai acabar com as empresas, as melhores empresas que são mais eficientes, as que as pessoas tendem a escolher melhor, vão acabar com elas prestando serviço sem incomodar demais o trânsito. Aí fica a prefeitura, não temos que controlar, vamos fazer um grande sovietizão aqui, uma grande união soviética aqui das linhas de ônibus do Rio de Janeiro, e controlar tudo, quando é que vai, para onde é que vai, o que vai fazer. Esquece isso. Larga essa vontade de ser ditador, seu funcionário público burocrata de merda. Você não tem capacidade para isso, você só atrapalha a coisa quando vem com essa história de não vamos controlar tudo, vamos botar GPS e tudo. Deixa o mercado resolver, deixa as pessoas prestarem o serviço, deixa quem quiser botar um ônibus lá e pegar passageiro. Ah, mas aí se tiver um acidente e a pessoa morrer. Se tiver acidente e a pessoa morrer, elas vão processar a empresa. Lógico, tem que processar mesmo, o cara fez merda, tem que ser processado. E é isso daí. Ah, mas a prefeitura não sei... Não, foda-se a prefeitura, a prefeitura só atrapalha. Não ajuda em nada, para com isso. Pelo menos, deixa o mercado resolver o problema, já que vocês não conseguem resolver problema nenhum. Deixa que o mercado resolve isso muito melhor do que qualquer burocrata, qualquer idiota que tenha pretensão de achar que pode organizar alguma coisa desse tipo. Imagina se a prefeitura resolve usar esse critério para, por exemplo, venda de comida. Sabe por que o Estado não se mete tanto em venda de comida? Porque ele sabe que se fizer as merdas que eles fazem nas outras coisas, vai acabar matando gente de fome. E é verdade. Quando o mercado começa a regular demais comida e coisa e tal, mata pessoas de fome. Deixa o mercado resolver. O mercado resolve. O Estado só atrapalha. Transporte público é exatamente a mesma coisa. Deixa... Quem quiser botar ônibus, bota. Pronto. Resolvido o problema. Acaba com essa porcaria. Não existe ônibus clandestino. Existe ônibus que não paga propina para a porcaria do fiscal da prefeitura. Isso tem que acabar. A prefeitura, não ônibus. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.